Oi gente, tudo bom? Então hoje eu vim mostrar pra vocês como eu faço a minha carne cozida com batatas. Aqui gente, já liguei o fogo da minha panela de pressão e coloquei um pouquinho de gordurinha, gordura de porco que eu tinha aqui em casa. Mas você pode colocar azeite, óleo e eu vou fazer essa carne aqui, é músculo pessoal. Olha só, essa carne é deliciosa cozida e eu já vou colocar ela aqui pra fritar. Eu gosto de dar uma refogada aqui na carne primeiro sozinha pra depois colocar os temperinhos, tá? Então daqui a pouco eu volto pra gente continuar e colocar os temperinhos na carne. Gente, olha só, minha carne já deu uma fricadinha, olha. Agora sim eu vou colocar os meus temperinhos. Vou colocar aqui primeiro a cebola. Aqui na minha tábua de melancia, que eu sempre que eu uso vocês comentam aí que gostam dessa tábua. Gente, essa tábua eu comprei já tem algum tempo já na revista da Avon, viu? E ela é ótima. Eu cortei meia cebola. E de carne, gente, eu tô usando quase um quilo de carne. Aqui, gente, no meu pilãozinho eu soquei alho e vou colocar, eu soquei quatro dentes de alho. Quatro dentes grandes porque eu gosto bastante de alho. Só o alho e a cebola já dá um cheiro incrível, né? Olha que delícia. Já vou colocar também o meu pimentãozinho. Aqui eu tenho um pimentão pequeno cortado em rodelinhas. E vou deixar isso refogar um pouquinho mais. Pessoal, agora que eu tenho meio tomate grande, vou colocar também. O tomate madurinho é bom que ele solta bastante água. E a gente vai precisar de colocar pouca água depois. Agora, gente, vou colocar um pouquinho de corante ou colorau. Não sei como é que vocês chamam aí. Um pouquinho desse tempero pronto. Que eu vou colocar no lugar do sal. Esse tempero, gente, é temperinho caseiro. É que eu coloquei aqui, mas é alho e sal. E vou temperar também com tempero baiano. Eu gosto do tempero baiano porque ele já tem várias ervas juntas, né? Cominho, já tem pimenta do reino. Um tanto de ervas. Então, eu vou colocar, eu tenho um restinho aqui. Vou colocar. Vou colocar tudo que tá acabando. E pronto, gente. Vou temperar somente com isso mesmo, por enquanto. Ah, eu tenho umas folhinhas ali de hortelã pimenta. Ou temperão. Não sei como é que vocês chamam aí. Eu vou pegar e vou colocar também. Porque na carne fica muito bom. Pessoal, me deixem aí abaixo. Como vocês conhecem essa folhinha. Olha. Aqui, muitos claros, eu conheço como temperão. Vou picar aqui. Gente, já vou colocar água, viu? Olha como é que tá a carne. Essa minha água já tá morna pra facilitar. Só corrigir um pouquinho o sal. Agora, só deixar pegar a pressão e contar mais ou menos uns 15 minutinhos. Bom, gente, olha só. Deixei 15 minutos, já saiu a pressão. A carne já está cozida. Mas agora eu vou colocar a batata. Aqui, pessoal, eu cortei a batata em pedaços grandes. Mas você pode colocar em pedaços menores se você quiser, viu? Eu cortei 4 batatas. Deixa eu ligar o fogo aqui novamente. Pessoal, eu gosto da carne bem cozidinha. Então, eu deixei 15 minutos. Mas se você não gosta dela tão mole, pode deixar só 10, tirar e colocar a batata. Agora que eu coloquei a batata, eu vou deixar por mais 5 minutinhos só. Porque a batata cozinha bem rapidinho. Tem um restinho de água aqui. Vou colocar só pra completar. Você olha, se estiver muito seco, coloca um pouquinho de água. Pra não correr o risco de queimar. Prontinho. Agora é só tampar e deixar por mais 5 minutos. Gente, olha só. Deixei por mais 5 minutinhos. Vamos ver como é que está. Nossa, gente. Só pela cara já estou vendo que está tudo muito cozidinho. Nossa, que delícia. Pra finalizar, eu tenho um pouquinho aqui de cebolinha congelada. Que eu vou colocar, se você tiver mais, salsinha. Você coloca que fica uma delícia. Faz toda a diferença. Está prontinha a nossa carne, pessoal. Vou colocar aqui no pratinho. Pra vocês verem mais de pertinho. Gente, olha o caldo. Olha a batata, gente. Ó, 5 minutinhos. Está vendo? Desmanchando. 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 A carninha também, olha. Super cozida. Super gostosa. Então, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês que fica muito gostoso. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se inscreva no canal. Clique no gostei. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.